Gente, o Dia das Mães está chegando e muitas pessoas estão atrás de um presente pra lá de especial. Em Cascavel, atenção, o comércio vai funcionar com horário diferenciado de atendimento. Agora é contagem regressiva para o Dia das Mães e com isso o movimento no comércio tem aumentado. É sobre isso que eu converso com o presidente da SIC, Genésio Pegoraro. Os lojistas estão animados também pela queda na temperatura que chega em bom momento. Também, os lojistas, eu sempre falo que os lojistas, eles sempre estão muito otimistas, eles estão animados. É uma data muito importante para o comércio, no modo geral. O frio, principalmente a nossa região, também faz parte da expectativa de venda do comércio. Uma data importante, horário estendido para que as pessoas possam fazer as suas compras. Então, um momento especial para o comércio da nossa cidade. Que expectativa é essa em termos de venda, em termos de faturamento? A gente sabe que a data representa o segundo maior volume depois do Natal. A expectativa é boa. Temos aí uma expectativa de crescimento em torno de 7% a 8% em relação ao ano passado. O comércio espera atingir esses objetivos. É, igual eu falei, com o horário estendido também, a partir de amanhã até as 20 horas e no sábado até as 18 horas. Esperamos, assim, que todos consigam atendir os seus objetivos. Uma coisa que precisamos destacar também, que observamos na nossa pesquisa, um tíquete médio em torno de R$ 180,00. O segundo maior tíquete médio do estado do Paraná é Cascavel. Então, esperamos aí que o comércio atenda aos seus objetivos. E a SIC tem incentivado as compras locais. Sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade. Um outro fator que observamos é que a grande maioria das pessoas pretendem fazer as suas compras no comércio físico. Então, isso é muito importante. Valoriza o nosso comércio, valoriza a nossa cidade. Então, falar dessa importância. Obrigada, Genese, pela sua participação. E a gente segue acompanhando, então, toda essa movimentação em relação ao Dia das Mães aqui em Cascavel.